O PSDB da Bahia. Senhor Presidente e senhores deputados, eu quero fazer um registro do noticiário dos principais jornais do país que destacam hoje a mensagem da excelentíssima senhora Presidente da República, Dilma Rousseff, dirigida ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da comemoração dos 80 anos desse grande estadista. A mensagem, senhor Presidente, sem dúvida nenhuma, engrandece a personalidade da Presidente da República, Dilma Rousseff. E ela inicia desta maneira. Em seus 80 anos, há muitas características do senhor Fernando Henrique Cardoso a homenagear. Inicia, assim, a sua citação, para, em seguida, a Presidente Dilma continuar. O acadêmico inovador, o político habilidoso, o ministro arquiteto de um plano duradouro de saída da hiperinflação, e o presidente que contribuiu decisivamente para a consolidação da estabilidade econômica. Mas quero destacar também o democrata. Prossegue a Presidente Dilma na sua mensagem. O espírito do jovem que lutou pelos seus ideais, que perduram até os dias de hoje. Esse espírito, nome público, traduziu-se na crença do diálogo, como força matriz da política, e foi essencial para a consolidação da democracia brasileira, em seus oito anos de mandato. Ressalta ainda a Presidente Dilma Rousseff, que Fernando Henrique foi o primeiro presidente eleito, desde Juscelino Kubitschek, a dar posse a um sucessor oposicionista, igualmente eleito, referindo-se naturalmente ao ex-presidente Lula. E encerra afirmando não escondo que nos últimos anos tivemos e mantemos opiniões diferentes, mas, justamente por isso, maior em minha admiração por sua abertura ao confronto franco e restoso de ideias. Querido Presidente, meus parabéns e um afetuoso abraço finaliza a Presidente Dilma Rousseff. Como afirmei aqui no início do meu pronunciamento, um gesto que, sem dúvida nenhuma, engrandece a personalidade da Presidente Dilma. E concluo, seu Presidente, lamentando que o ex-presidente Lula, que governou este país, o Brasil, por oito anos, tomando conhecimento da obra de Fernando Henrique, que foi, inclusive, seu Presidente, fundamental, a obra do ex-presidente Fernando Henrique foi fundamental para a administração do presidente Lula, notadamente na política econômica. Suporte, inclusive, para a expansão dos programas sociais, que também foram iniciados por Fernando Henrique Cardoso. E lamento, repito, que durante todo esse tempo, oito anos, o ex-presidente Lula não foi capaz de reconhecer os grandes acertos de Fernando Henrique. Neste caso, numa postura que eu registro com tristeza, mesquinha do ex-presidente Lula, que sabe dos benefícios que o Fernando Henrique trouxe para este país, benefícios transformadores definitivos, históricos e, diria-se, de uma maneira fantástica para este país, como o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Programa de Saneamento do Sistema Financeiro, o PROER, a Lei do Petróleo, que permitiu a Petrobras dobrar sua capacidade de produção e, mais do que isso, ampliar de forma extraordinária as reservas de petróleo do Brasil, a modernização nas telecomunicações, significativo avanço no valor do salário mínimo do trabalhador brasileiro, programas sociais, senhor presidente, como o Bolsa Escola, o Vale Gás, Auxílio Alimentação, o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, todos eles, esses programas todos, que deram origem ao programa Bolsa Família, que o presidente Lula implantou no país. Então, se encerra o senhor presidente, dizendo que, com tristeza, registro essa atitude do ex-presidente Lula, mas...